Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora, aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Spínola e hoje nós vamos conversar sobre literatura. Vamos bater um papo agradável com o Clark Mangabeira. Ele é professor da UFMT, do Departamento de Antropologia, e também, talvez até principalmente, não sei, escritor. Está lançando o livro Bendita Sois Vós. Vamos bater um papo sobre literatura, sobre o livro e também uma curiosidade. Ele faz enredos para a Escola de Samba. Fica por aí que você vai gostar muito dessa nossa conversa. Clark, seja bem-vindo. Muito obrigado por compartilhar com a gente seu tempo, suas informações aqui. Olá, Francisco. Tudo bem? Olá a todos e todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui. É uma honra para mim. Obrigado por me dar esse espaço para conversar um pouquinho sobre literatura, meu livro e sobre escolas de samba. Eu sei que o pessoal sempre gosta de perguntar. Além disso, ainda tem voz de locutor de rádio, rapaz. Ah, isso aí. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Fico feliz. Claro. Vamos começar aqui. Eu quero tirar uma, trazer aqui para as pessoas uma informação interessante da sua formação. Você fez graduação em Direito, graduação também em Ciências Sociais, graduação em Letras. Só isso foram três. Você é também mestre em Ciências Sociais, é doutor em Antropologia Social e vem por aí um pós-doutorado ainda. Isso. Dizem que quem muito estuda fica meio louco. Verdade? Concordo, concordo. Totalmente concordo. É mais uma loucura boa, né, Francisco? Assim, eu tenho essa carreira, né, a carreira acadêmica, né, eu sempre gostei muito de estudar. Sou carioca, né, então vim para Cuiabá em 2015, quando passei no concurso para a UF, estou aqui. E aí agora, realmente, ano que vem, vou voltar um pouquinho para a minha terra, lá para o Rio, para fazer o pós-doutorado em Artes Visuais, na Escola de Belas Artes. O que tem a ver ali com carnaval, né? Então, como eu trabalho no carnaval carioca, como eu escrevo, né, então acho que está correto, assim, eu coloco que eu sou escritor na frente do que, do professor, enfim, escritor eu acho que é o que me forma, né, me identifica mais. E aí eu estou indo estudar Artes agora lá no Rio, voltar para o Rio um ano, aí depois eu volto para cá direto, ficar na UF. Mas essa é a carreira minha. Pode continuar, pode continuar. Não, é isso sim, é uma carreira maravilhosa e a UFMT é um lugar que me acolhe, que deixa eu enlouquecer, como você falou, né, nesses meus projetos. E aí escreve, sai livro, sai os artigos da academia, porque a gente está que está, assim. E esse período da pandemia? A pandemia, ela afetou a vida de todos nós e acabou ressignificando muitas coisas para cada um de nós. Na sua visão, como é que é essa ressignificação? É, Francisco, a pandemia é esse momento triste, né, que nós estamos vivendo, mais 600 mil mortes, que é até minha solidariedade. E ela ressignificou tudo, eu acho, né. Na verdade, eu escrevo já há algum tempo, né, então eu tenho uma entrada na literatura através, inclusive, de revistas, né, que aqui de Mato Grosso, a revista Piché, por exemplo, é uma grande revista, escrevo lá há bastante tempo, em revistas do Brasil também. E a pandemia me deu a oportunidade de pensar um pouco, né, assim, ficar em casa, né, permitiu com que nós ressignificássemos a própria existência dentro de uma casa. E aí foi nesse meio que surgiu o projeto do livro. Na verdade, eu até participei de uma coletânea chamada Anormal, o nome da coletânea de contos, que reuniu os tutores do Brasil todo, que também falava da pandemia, né. Então, a pandemia foi esse triste evento, mas que, se é que há alguma coisa pra tirar de lucro, me permitiu escrever, né, me permitiu me voltar mais pra escrita. O tempo pra escrever foi maior? O tempo pra escrever? Eu não sei se o tempo, Francisco, eu acho que o que foi maior foi uma certa disposição pra escrever, né. Quando a gente vai, eu respeito muito a pandemia no sentido de ficar em casa, né, respeito muito, na verdade, a quarentena. Então, quase dois anos em casa, sendo pouquíssimo, né. E aí isso acaba que te joga pro computador, né, te joga pra tela em branco. Então, você tem que perder um pouco de medo da tela em branco do computador, né. Então, isso é interessante. A ressignificação veio nesse sentido. De olhar pra tela e poder, e perceber que me chamava a escrever coisas, né. A escrever ensaios, a escrever literatura, que é o que eu mais gosto de escrever. A escrever os engenhos e as escolas de samba. Então, foi um momento em que eu pude ressignificar esse meu lugar de escrita, né. O meu lugar de escritor, né. E se entender um pouco mais que escritor sou eu e pra onde eu tô caminhando com a minha literatura. Então, nesse sentido, ela ressignificou bastante, né. Apesar, obviamente, das tragédias que foram, que estavam acontecendo, né. Mas, no sentido pessoal, me chamou a literatura, né. Me chamou, me convocou a escrever de maneira mais sistemática. Isso eu acho que, por estar em casa, me ajudou bastante. Falando um pouco em percurso, eu não quero que você conte ainda como é que surgiu o projeto do livro, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria entender um pouco, parece que já é o terceiro livro que você publica. Eu queria saber como é que foi o seu caminho aí na literatura pra chegar a escrever. Porque literatura, pra ler, é outra coisa. E eu adoro ler. Agora, pra escrever, ainda não tive essa coragem de encarar a tela em branco, não. Olha, Francisco, assim, é engraçado, né. Porque minha carreira acadêmica, ela me consume muito tempo na minha vida, né. Então, você citou aí as minhas formações e por muito tempo li muito livro que não era de literatura, né. Livros de não-ficção. Eles ocupavam grande parte do meu tempo, né, de leitura, vamos dizer assim. Quando eu cursei letras na UERJ, né, toda a minha formação foi no Rio de Janeiro, eu entrei pro mundo da literatura, né. Então, assim, e foi o mundo que me chamou e me convidou a escrever de uma maneira diferente. Então, de fato, em meus dois primeiros livros, né, que é o Bem Metrorados, os que viram, que é a minha dissertação de mestrado e da vida em jogo, que é uma minha tese de doutorado sobre jogadores de pôquer, né, e na época eu jogava pôquer, são livros acadêmicos, né. Então, são livros que, embora tenham um condão literário, embora eles tenham um certo estilo literário, são resultados de uma pesquisa acadêmica. Quando eu fiz letras lá no Rio, um pouquinho antes de vir pra Cuiabá, aí surgiu a literatura mais enfaticamente, né, mais diretamente na minha vida e que foi uma grata surpresa. Porque é diferente, né, eu tava até quando lancei o Bendita Suas Voz numa live, eu até falei isso assim, olha, não é meu primeiro livro, mas parece que é. Porque quando você lança um livro de ficção, você tá muito mais desnudo, né, você tá muito mais, você entrega pras pessoas algo muito mais, é, muito mais, é, muito mais íntimo, né, do que uma pesquisa. Não que a pesquisa não seja, é claro que tem, né, um quê de produção seu, mas entrega uma coisa mais íntima, né, uma coisa que realmente desnuda a sua alma. E aí foi, foi essa minha jornada, né, então eu comecei não sendo um grande leitor de literatura e hoje eu consumo muito a literatura até pra escrever, né, enfim, se você não lê, você não escreve, né. E convida você a escrever, tem que passar o medo, né, cortar esse medo da tela em branco é sempre um desafio, mas é muito gostoso também, é muito bom. Então foi mais ou menos esse percurso aí na literatura. Fazendo um paralelo aqui, Tom de Brincadeira, também com a questão do pôquer, no pôquer você tem que se esconder ali, você não pode se mostrar, porque senão o jogo já era. E aí a diferença fica grande. É, no pôquer você, a literatura, eu acho que o pôquer me trouxe um pouco de literatura, porque você tem realmente que esconder algumas cartas na manga, né, pra fazer um bom texto literário. E como eu escrevo contos, né, a minha maior, eu gosto do conto mais do que o romance, mais do que a poesia, já me aventurei pela poesia, mas eu prefiro escrever conto. É, você tem em si, em termos de técnica ali, né, de esconder um pouco do seu leitor, da sua leitora, o que que você tá querendo dizer com o texto literário. E aí o pôquer talvez tenha me ajudado, nem tinha percebido nisso, mas me ajudou a esconder algumas fichas, algumas cartas na manga pra escrever o livro, né, na literatura. Lark, antes da gente entrar no livro especificamente, ainda falando um pouco de literatura, na sua opinião, a literatura tem um papel definido, ela deve ser crítica, precisa ser crítica, ou simplesmente para puro deleite? Ah, sim, Francisco. Eu acho que nesse momento de pandemia, né, retomando só esse fio, eu acho que ficou mais do que evidente o quanto que a arte, a cultura é algo que nos constitui, né, então ficar em casa, na quarentena, você ter que, você consumiu-se muita literatura, consumiu-se muita televisão, consumiu-se muita arte, né, então assim, a arte ela se torna fundamental. A literatura, em específico, que é a arte que eu mais pratico, eu acho que ela é política, ela é provocativa por excelência, né, então por mais que você ela está lendo um texto, digamos assim, uma literatura mais de prazer, ela tem algo que te desperta. Então eu penso a literatura como esse momento no qual você pode viver outros mundos, no qual você pode experimentar outros pontos de vista, e isso é muito poderoso, né, é você de fato mergulhar numa personagem, mergulhar no enredo, mergulhar em personagens e se colocar ali no lugar do outro. Na antropologia, a antropologia, né, e como antropólogo, ela tem uma alteridade, que é a diferença, e nada melhor pra estudar, pra perceber o que que é essa diferença, do que lendo, né, do que você estar na literatura. Então eu acho que esse que é o lugar dela, a literatura te permite, te joga pra um mundo de universos, né, te joga pra uma miscelânea de experiências, e te coloca sempre no lugar do outro, e isso eu acho muito poderoso, né, então a literatura tem esse lugar definido, de te colocar pra pensar a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma outra visão, a partir de uma outra pessoa, mesmo que ficcional, as pessoas existem ali enquanto você tá lendo, né, e aí, enfim, é esse universo que me fascina, e eu acho que é esse universo que mais caracteriza a literatura, né, por isso que ler, experimentar outros mundos é tão deleitoso, se é que a palavra existe, não sei, né, mas é um deleite, e ao mesmo tempo ela é, eu acho que é um ato sempre muito político, né, você tá ali vivenciando a partir do outro. Então eu acho que essa que é a graça da literatura, esse que é o lugar dela, se é, que faz algum sentido, né, porque eu passo a ser completamente errado, mas espero que não. Acho que não, também acho que não. Eu queria saber um pouquinho agora, queria pedir que você contasse um pouco sobre como surgiu a ideia do livro. O conto, né, assim, escrever conto é sempre um desafio, né, então eu tive a grata, a grata felicidade de ter mentores na literatura que sempre me acompanharam, tanto no Rio quanto aqui, né, então eu tive aula com o William Fuchs, que já ganhou o Japotir, já tive aula com o Corsalete também, que é um estoutor de São Paulo, enfim, a Adriana Lunardi, algumas pessoas que me constituíram enquanto escritor e que eu admiro muito. Aqui em Cuiabá, o Eduardo Marrom, a Ivanice Carbonelli, tô sempre em contato com eles, grandes escritores mato-grossenses, então fico muito feliz de estar nesse meio, né, então falei da revista Piché e outras revistas que já me publicaram, a Litera Livre, enfim. Nesse universo de escrever conto, né, o conto ele tem um, ele é um desafio, porque o conto, o Cortázar que fala isso, né, ele fala que enquanto o romance você ganha, é como se fosse um jogo de uma luta de boxe, que você ganha por ponto, o conto, ele tem que ter um nocaute, né, então o conto ele tem que ter uma reviravolta que prenda a atenção do meu leitor, da minha leitura. E aí nesse sentido, eu sempre gostei de escrever nessa minha formação enquanto escritor. E aí a ideia do Benditações Voz surgiu a partir de uma mesma personagem, Maria, né, então daí o título, né, o título vem da oração, vem da Ave Maria, sou muito religioso, enfim. E aí eu queria um personagem que eu conseguisse construir, ao longo de vários pontos, uma personagem que, né, se enredasse em situações diferentes. Não é a mesma personagem, mas é uma Maria, ou Marias, no plural, que se, né, que se multiplicam, né, e aí tem Marias, tem Mários, né, então tem até uma brincadeira ali com o nome da Maria. E é o nome da minha mãe, né, então eu falo também que é uma homenagem à minha mãe, porque a grande Maria da minha vida é minha mãe. Então esse livro, eu vou fazer vários pontos, né, em que essa personagem, Maria, vai aparecer. Então todo conto tem uma Maria, né, então tem esse personagem. É a mesma, como eu falei agora, pô, não é a mesma personagem. Mas o projeto veio de dar uma certa, veio também nesse sentido pra querer dar uma certa unidade a esse livro de conto. E aí a Maria, nada melhor do que é essa Maria, né, que se multiplica, atravessando os vários contos, né, então foi nesse sentido que surgiu o Bendita Suas Vozes. E uma curiosidade, o título, né, eu sempre sou muito ruim de título, pra ser honesto. E é uma parte que me preocupa muito, né, porque eu acho que o título é a primeira coisa que chama, né, mais do que a capa, eu acho que o título. E eu tava, assim, num momento de oração, tava rezando uma ave-maria, e aí eu, né, falei o Bendita Suas Vozes, eu falei, tá aí meu título, vai ser esse. Então, acho que também no sentido mais, digamos, mais do espiritual, apareceu o título e entrou no livro, né, então isso também foi muito prazeroso de escrever. Mas esses são esses pontos que se desenrolam através de um mesmo nome, né, de uma mesma personagem, que não é a mesma, mas de uma personagem, de várias personagens que têm o mesmo nome, que é Maria. Aí surgiu o Bendita Suas Vozes. Adorei o título, viu? Gosto muito da oração também, faço-a diariamente, e um ponto aí que me chamou a atenção, nessa descrição que você acabou de colocar, dizendo que não é a mesma, mas que ela aparece em diversos momentos. Isso é uma perfeita, talvez, alegoria da Virgem Maria, que, no caso, é a mesma, mas que também aparece em diversos locais e, por isso, recebe nomes diferenciados na santa, né? Perfeito. Eu acho que tem um quê, né? Eu acho que Maria tem um quê disso, né? Maria é um nome que todo mundo conhece. De qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer lugar do Brasil, de norte a sul, você conhece alguma Maria. Eu tenho certeza disso. Eu acho que essa popularidade do nome também, né? E esse ponto de vista, esse olhar também, pensar as personagens a partir desse ponto de vista do que é ser uma Maria, ou Marias, no plural, né? Então, essas Marias que constituem esse universo de contos que eu montei aqui, né? Que, enfim, tá consolidado. Que é difícil também, porque é fazer nascer o livro, né? Então, nasceu as minhas Marias aí. Se a gente for lembrar aqui de várias questões de Maria, a gente fica aqui o dia inteiro, hein, rapaz? Como bom mineiro, eu não posso deixar passar a do Milton Nascimento, né? Aquela é... Inclusive, é a epígrafe do livro. A epígrafe do livro é um trechinho da música do Milton Nascimento, que eu admiro tanto, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora, já que começamos a falar um pouco a respeito de música, vamos falar um pouco sobre enredos para a escola de samba. Inclusive, uma homenagem a Martinho da Vila. Conta pra gente. Francisco, o carnaval também. Tal qual a literatura, o carnaval, ele chegou na minha vida de maneira muito curiosa. Eu sou um bom carioca, né? Passei minha vida, eu sou da Ilha do Governador lá no Rio, um bairro periférico, e passei minha vida ali indo para a União da Ilha do Governador, que é a minha escola de coração, né? Já tive a honra de trabalhar na União da Ilha, mas agora eu tô em outra escola. E aí, em 2017, se eu não me engano, em 2016, na verdade, eu entrei em contato com carnavalescos e me convidaram, né? Eu e o meu colega, o Victor Marques, também mora aqui em Cuiabá. Nós dois fomos convidados para compartilhar, fazer parte da equipe do Edson Pereira, que é um carnavalesco lá do Rio. Então, é muito curioso, porque os enredos que a gente vê na Zampucaí, das escolas que eu trabalho, muitos são feitos nesse escritório aqui, aqui em Cuiabá, né? Então, isso é muito legal. É, e aí, de fato, né? Pro próximo carnaval, né? Vinte e um, obviamente, não teve, né? Por conta da pandemia. Em vinte e dois, se, né? Vacinação caminhando, e que Maria queira que continue caminhando, a gente vai ter, é, tendo carnaval, a gente programou três carnavais, né? Então, nós vamos estar na Zampucaí com enredo e homenagem a Martinho da Vila, que o Victor Marques e eu escrevemos, né? Então, uma honra. Martinho é esse gigante da música, um gênio popular, enfim. Então, é um enredo que se chama Canta Canta Minha Gente, a Vila é de Martinho, estamos na Unidos de Vila Isabel, né? Então, convido todas e todos a assistirem na segunda-feira de carnaval, vai ser a última escola, vai encerrar o carnaval esse ano. Estarei no Zampucaí, se todos os protocolos de segurança de essas vão permitirem, claro, né? Estaremos lá. Também estaremos com o enredo Subiruco, que é o orixá do tempo, um enredo numa escola que se chama Unidos de Padre Miguel. Ela é, digamos assim, da série A, atualmente série ouro, né? A série A do carnaval carioca. É como se fosse o brasileirão, né? Tem série A e série B, né? Então, assim, a gente também está nessa escola, né? Que não é, não é, é na Sapucaí, mas que não passa na televisão. Então, ela fica numa escola do segundo plano do carnaval. E em São Paulo, nós também escrevemos o enredo sobre Clementina de Jesus, né? Um enredo, assim, que me fascinou, que foi uma honra gigante, uma honra tremenda, assim, escrever. E estaremos lá no Iambi com a Mocidade Alegre, né? Tendo escrito aí o enredo sobre Clementina de Jesus. Então, são esses três enredos aí que eu estou bem animado aí pra ver se a gente sai campeão. Nós já fomos campeões em 2018. Nessa série B, a gente subiu com uma escola que, curiosamente, ano passado ganhou o carnaval, que foi viradouro, né? Então, em 2018, o Edson, né? Com o enredo que nós escrevemos aqui sobre loucura e criação. Fomos campeões na série A, viradouro subiu e esse ano ela ganhou, ano passado, né? Perdão, ganhou o carnaval carioca. E nós também já... E aí eu estou há um bom tempo aí já na Vila Isabel, né? Na União de Vila Isabel. Ano que vem com o Martim, mas já fizemos enredos sobre Petrópolis, já fizemos enredos sobre Brasília e agora aí tivemos aí a grata felicidade de escrever sobre Martim da Vila, né? Então, todos e todos os convidados, espero que gostem aí quando chegar o carnaval, né? Que cantem com felicidade aí pra gente sagrar campeão na Sapucaí. E aí fica essa curiosidade, né? Muita coisa que vocês veem na Sapucaí e na televisão acontece aqui em Cuiabá, né? Inclusive o carnavalês estava aqui semana passada. Semana passada? É, semana passada passada. Passou uns dias aí com a gente. Vem sempre aqui pra Cuiabá. Então, Cuiabá tá com o Pela na Sapucaí, né? E que coisa boa isso. Ótimo. Clarca, muito obrigado por participar com a gente aqui. Uma conversa tão prazerosa. Sucesso no livro. Muito obrigado. O livro está à disposição também nas lojas virtuais, em plataforma virtual, na Amazon e outros. Isso. Isso. O livro está à disposição na Amazon. é esse aqui, né? Com essa capinha da mãozinha vermelha. Espero que gostem. Vai ser um prazer, né? Ter a leitura de todas e todos que se aventurarem aí pelos meus contos. Que venham os próximos também, né? Também já estou com mais projetos e vai ser um prazer. E agradeço aí pelo espaço, pela conversa prazerosa, por toda a condução aí, Francisco. Muito obrigado. 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 Eu que agradeço. Obrigado a você também que nos acompanhou. Chegamos ao fim dessa edição. Lembrando sempre que somos emissora pública. E por isso mesmo, o que a gente faz aqui é tratar de temas de interesse público. E hoje foi mais um exemplo. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.